Se eu não me lembrarei Se eu não me lembrarei Então os ouvirei E os perdoarei Sararei Sararei até a oração E suas feridas Eu me levantarei Para os defenderes Prefeito Que leva ao meu nome Então me lembrarei Sararei Sararei Os preceitos Constitucionais Preliminais Estão atendendo Quero fazer uma saudação Todo especial aos brasileiros Márcio Marinhos Libertou TRP Na Câmara Federal Vamos ver Juntos com ele 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 iędzy Juntos com ele Nen様 Juntos com ele Set vão Juntos com ele Juntos com ele Tchau.